OAB, TCC, prova final... Opa, opa, já foi? E aí, tudo bem? Você já foi aprovado no exame da ordem? Não? Você está ficando sempre batendo na trave na primeira fase? É isso que está acontecendo? Vixe, você precisa mudar. Você precisa, de cara, ser aprovado no exame de ordem. Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como isso vai acontecer. Inicialmente, preciso me apresentar para você, é claro. Meu nome é Rogério Renzetti, eu sou professor de Direito e de Processo de Trabalho, sou mestre em Direito e agora eu quero ser o seu treinador. Isso mesmo, o seu treinador. Calma que você já vai entender. Eu preparo vencedores para a OAB há mais de 10 anos em diversos cursos presenciais em todo esse país, em todo esse Brasil afora aí. E agora, eu quero ultrapassar qualquer tipo de barreira e quero preparar você. Onde você estiver, eu quero chegar e te ajudar nessa preparação e nessa aprovação. Eu quero te entregar a carteira da OAB. Eu quero vencer com você esse primeiro degrau, que é a primeira fase, e caminhar lá para a segunda fase. Eu sei que você pode estar pensando, ah, esse cara chegou aí para vender mais um curso online, para fabricar fórmulas mágicas, trazer um curso com diversos professores, uma carga horária impossível de ser cumprida, né? Um pouco tempo que tem aí para o exame de ordem. Vai falar que o curso dele é o que mais aprova no país, que isso. Tudo o que você escuta sempre. Ou então você pensou assim, pode ser. Bom, não tem como eu fazer um cursinho preparatório, eu ainda estou terminando a faculdade, tem o TCC, tem a pressão da família, tem namorada, tem o meu futuro, o que será do meu futuro pós-faculdade. Não tenho condições de pensar nisso agora. Fica calmo. Assim como você, eu passei exatamente por tudo isso. Por todas as angústias, dúvidas, tudo o que está passando, eu já passei. Eu já vivenciei na pele isso. Por isso, por ter vivenciado, eu tenho propriedade para vir aqui conversar com você. Você se enganou. Você se enganou completamente. Eu não vim aqui te oferecer mais um cursinho, mais um. Não, não vim fazer isso. Vou te apresentar uma solução. Vou te apresentar, na verdade, uma ferramenta que vai te ajudar a dar o primeiro passo rumo à aprovação no exame de ordem. O primeiro passo para você pegar a sua vermelhinha, a sua carteira da OAB. Projeto, você e o RR. O que é isso? Você e o RR, você vai estudar direto. Direto, direto. Sem intermediário. Comigo. Vai estudar direito do trabalho e processo do trabalho. Ou seja, você vai assegurar, vai garantir 11 pontos na primeira fase da OAB. Você estuda os pontos direcionados, ponto a ponto. Focado. O que, de fato, cai no seu exame. Você terá atendimentos comigo, individualizados, via Skype, telefone, Hangout. Depois eu resolvo isso direto com você, mas você vai falar e vai tratar direto comigo. Sem nenhum intermediário, sem monitor, sem professor assistente, sem nada. É você e RR. Você vai agendar as sessões, os nossos treinamentos, vamos dizer assim, diretamente comigo. Pelo meu WhatsApp, no meu número pessoal de telefone. Então, vou repetir, nada de monitor, nada de ninguém interferindo na comunicação. Eu e você, juntos. Agora é assim. Você não vai esperar semanas para o professor responder aquela dúvida. Imagina, você assistiu um curso, deixa uma dúvida no fórum, demora semanas. Às vezes até quase perto de um mês para alguém responder a sua dúvida. Como acontece hoje na maioria dos cursos. À distância, a gente sabe disso. Eu te atendo. Eu resolvo diretamente o seu problema e a sua dúvida. Você vai receber lista com exercícios, muitas, muitas questões. Você resolve e vem corrigir comigo. Diretamente comigo. A gente marca e você resolve comigo via Skype, via telefone, via Hangout. A ferramenta, depois eu resolvo diretamente com você. E aí, é claro que você deve estar criando aí na sua cabeça algumas objeções para esse produto. Esse você e o RR, como assim? Ah, mas RR, só 11 pontos. Não aprova na primeira fase da OAB. Eu tenho que fazer 40 pontos no mínimo. Sim, você está certo. Mas cuidado, vai faltar apenas 29 pontos. Só na disciplina de ética profissional, que todo mundo sabe que não é nada difícil gabaritar, você tem mais 10 questões. Então, pensa nisso. Questões muito tranquilas. As provas de direitos de processo de trabalho, isso é estatístico, elas hoje vêm definindo a aprovação na primeira fase da OAB. Esses 11 pontos, eu sempre digo isso, eles são preciosos e não são nada difíceis de serem conquistados. Você não vai perder 11 pontos, né? Você prefere estudar em uma turma lotada? Você prefere deixar dúvidas e nunca ter as dúvidas respondidas? É isso que você prefere? Ou você gosta de um atendimento personalizado, direto? Eu e você. Pensa bem o que você gosta e o que você prefere. Poupe o seu tempo. O seu tempo é muito precioso. Muito, muito, muito. Não é melhor estudar de uma forma focada, realmente direcionada, sem ladainha, com de fato o que vai aparecer na prova? Claro que sim. Veja no meu site, veja lá, rogeriorenzete.com.br, nas minhas redes sociais, veja o que os alunos falam, veja o que os alunos pensam a respeito do RR. É só você entrar lá, só você entrar lá, vou deixar para você aqui, entra lá no meu site, entra nas minhas redes sociais e dá uma pesquisada. Eu quero, eu quero e vou, eu quero e vou te ajudar a ser aprovado no exame de ordem. Como adquirir, então, o produto, você e o RR? Ah, mas isso deve ser muito caro, né? Muito caro. Me responda, então, o seguinte, agora eu vou fazer a pergunta para você. Quanto custa para você não ter a carteira da OAB? Consegue me responder? Você vai investir, investir o valor de 499 reais, 499. Vai no site que você vai ver lá e vai estudar direto comigo. Você pode parcelar, você pode pagar no cartão, você pode pagar via boleto bancário, como você quiser. Tudo bem, RR? E o desconto? Sabia que você ia pedir o desconto. Tá bom, já entendi, desconto, sempre tem que ter um desconto. Tá bom, se você entrar no meu site agora, mas tem que ser agora, Agora, você vai pagar apenas 299 reais, 299, e estudar direto comigo. Direto, direito e processo, trabalho comigo. Mas tem que ser agora. Ainda corre o risco de você chegar agora lá no site e nem ter mais vaga, né? Ainda tem esse porém, isso pode acontecer. Então, vai lá agora no site, rogerorreizete.com.br Chega, né? Chega de quase deu 38, 39, quase foi. Agora vai. Agora não é sim, agora vai. Seu tempo é precioso. Estude comigo de forma direta, personalizada. Você merece isso, claro. Eu e você via Skype, via Hangout ou até via telefone, não importa. Você vai dominar direito e processo de trabalho, 11 pontos, 11 pontos. Grava isso. Super preciosos, que vão ajudar você a chegar na segunda fase desse exame. Visita o meu site, rogerorreizete.com.br e saiba mais, muito mais lá pra você. Se mesmo assim, você estiver com dúvidas, você está com muita dúvida, se você faz ou se você não faz esse projeto comigo, faz o seguinte, faz o seguinte. Não fica com dúvida, não. Me manda uma mensagem, agora, no meu WhatsApp, e eu agendo um atendimento pra você. Vou colocar aqui meu WhatsApp pra você. Você me manda lá, eu agendo um atendimento com você. Mas lembrando, são poucas vagas. E o RR preza pela qualidade, não pela quantidade. Tenha certeza disso, tá? Então, doutor, doutora, te espero. Próximo passo é eu te entregar agora a carteira da OAB. Ela agora passa a ser uma realidade pra você, não mais um sonho, não mais uma fantasia sem fórmulas mágicas. A partir de agora, você e RR, juntos, rumo à sua aprovação no exame de ordem. Tchau!